Vambora barreta, vamo trabalhar, porque jacaré parado, vira bolsa de Madonna Quando é brabo, nós tem que assumir e falar a verdade, né mano? Jogar as cartas na mente e falar, DJ Max, porra, pega o recado, DJ Max Vou catucar na xereca dela Vou catucar na xereca dela Abre as perna, abre as perna que lava a esperma Abre as perna, abre as perna que lava a esperma Abre as perna, abre as perna que lava a esperma É socada forte nas putinha da favela Abre as perna, abre as perna que lava a esperma Abre as perna, abre as perna que lava a esperma É socada forte nas putinha da favela É socada forte nas putinha da favela Sabe a Bianca, amiga da minha ex? Sabe a Letícia, amiga da minha ex? Sabe a Patrícia, amiga da minha ex? Tô comendo uma pá de vez Tô comendo, tô comendo, tô comendo uma pá de vez Sabe a Bianca, amiga da minha ex? Sabe a Letícia, amiga da minha ex? Sabe a Tainá, amiga da minha ex? Sabe a Natália, amiga da minha ex? Tô comendo uma pá de vez Tô comendo, tô comendo, tô comendo uma pá de vez Tô comendo, tô comendo, tô comendo uma pá de vez Fica em quatro, apanha no chão Depois pede gostoso que não te cacuca Ó o que ela faz com essa cara de puta Ó o que ela faz com essa cara de puta Não tenho muito a oferecer Escute o papo na moral Se quiser é pau Se não quiser é tchau Vai embora Se quiser é pau Se não quiser é tchau Não tenho muito a oferecer Escute o papo na moral Se quiser é pau Se não quiser é tchau Sai fora Se quiser é pau Se não quiser é tchau Se quiser é pau Se não quiser é tchau Se quiser é pau Caralho É pirocada Só pau nessas bucetas É pirocada É pau nessas bucetas É pirocada E aí Obrigado.